Quem vai ganhar o jogo, o Corinthians ou o São Paulo? Boca Juniors, isso aqui, ó. Dá-lhe boca. Dá-lhe boca, caralho. O Corinthians ou o São Paulo? São Paulo. Seu palpite? 2x1 pro São Paulo, a gente vai quebrar esse tabu aí que já tá perturbando já, imagino, ganhar dos caras lá dentro. É Corinthians, velho. É nóis. Palpite? 2x1. São Paulo? Seu palpite? 1x0. Eu acho que o Corinthians ganhou o clássico. É, o fator caso acho que vai acabar pesando no majestoso. Seu palpite? Vai ser 1x0 o Corinthians. 2x1, mas o São Paulo vai levar, velho. Quem vai fazer os gols? Vai ser do Roger Guedes, Caleri, ó. Acho que o Marcos Paulo vai, mano, se desabrochar de vez, vai meter um golaço, velho. Corinthians. Seu palpite? 2x1.